O homem de 32 anos morreu depois de tentar matar a companheira com golpes de faca em Montes Claros. O crime aconteceu na frente da filha do casal de 9 anos, isso no apartamento onde eles moravam. Após a agressão, Henrique Oliveira Costa golpeou o próprio corpo, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O homem já tinha histórico violento. Balança aí. Vizinhos quebraram a porta do apartamento na tentativa de ajudar após ouvirem os gritos da vítima. Ao encontrarem o casal ferido, chamaram a polícia. Nós recebemos informações via central de comunicação de uma briga de um casal no interior de um apartamento aqui no condomínio. E moradores já relatavam inclusive a utilização de facas durante essa discussão do casal. Imediatamente as viaturas compareceram ao local e ao chegarmos no apartamento já deparamos com uma mulher e um homem apresentando ferimentos pelo corpo e muito sangramento. O crime aconteceu nesse condomínio que fica na região sudeste de Montes Claros. Segundo a PM, após tentar matar a companheira de 32 anos a facadas, o suspeito da mesma idade tentou tirar a própria vida. O socorro foi chamado às pressas. Na sequência, o SAMU foi acionado, prestou os primeiros socorros para o homem e para essa mulher e foram encaminhados para o hospital. A mulher foi atingida principalmente no rosto e no peito. Quando os socorristas chegaram, a paciente estava em estado grave com choque hemorrágico. Ela precisou ser entubada e passou por drenagem torácica ainda no local. Após ter o quadro estabilizado, foi encaminhada para o hospital universitário Clemente de Faria, passou por cirurgia e segue internada. O suspeito, Henrique Oliveira Costa, apresentava ferimento no peito e teve uma parada cardiorrespiratória. Após diversas tentativas de reanimação, o homem passou por cirurgia no local para controle da hemorragia. Ele foi entubado e levado em estado gravíssimo para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, o crime aconteceu na frente da filha do casal de nove anos. Esse vídeo, feito por moradores, mostra o momento em que a menina é retirada aos prantos do local. A criança está sob cuidados dos avós maternos. Conforme moradores do condomínio, lá no momento da agressão, havia uma criança no interior desse apartamento. E os próprios moradores foram quem tiraram essa criança de lá e levaram para um outro apartamento. A polícia civil periciou o apartamento e recolheu quatro facas sujas de sangue. Familiares da vítima não quiseram gravar entrevista, mas informaram que a motivação do crime pode ter sido ciúmes. A mulher tinha a intenção de se separar, mas possessivo, o homem não aceitava o término. Essa não foi a primeira vez que ele agrediu a companheira. Em 2016, chegou a ser detido por violência doméstica contra a mesma vítima. Ainda conforme a polícia civil, Henrique também tinha passagens por roubo, receptação e omissão de socorro após um acidente de trânsito. Mesmo com a morte do suspeito, uma investigação será feita pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Vizinhos e familiares devem ser ouvidos nos próximos dias. Uma situação que foge da normalidade no fim de semana no condomínio, onde eles moravam. De repente, você escuta gritos, de repente os vizinhos vão ver o que está acontecendo e se deparam com essa situação. E ele já tinha histórico de violência, já tinha agredido a mulher já há um tempo, já tinha sido preso por essa agressão doméstica. Isso em 2016, né? Pois é, então agora, gente, isso tudo na frente da filha de nove anos. Há uma situação assim de relacionamento conturbado, onde não tem mais como se continuar. Converse com adultos, entre no entendimento e cada um segue para um lado. Não precisa chegar nesse ponto, até porque ninguém é de ninguém, gente. Se você não tem mais aquele amor, aquele sentimento, não quer mais seguir a vida com aquela pessoa. Ou se você passa por uma situação de um relacionamento conturbado, com agressões, com humilhações, com várias situações complicadas como essa, não tem mais sentido. Então, segue de um lado que a pessoa segue do outro. Não precisa chegar nesse ponto, tá? Tá complicado.